Balme. Que balme escolher? Qual o melhor balme? Balme hidratante ou balme modelador? Qual a diferença entre eles? Quer saber? Vem comigo! Roda a vinheta! Fala, Loucos por Barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, o papo de hoje é muito legal. Balme. Qual o balme que eu devo escolher? Hidratante? Modelador? É difícil de responder muitas vezes essa pergunta. Porque quando você vai comprar, tem muito tipo de balme. Balme hidratante, modelador, pra isso, pra aquilo. Muitas empresas. E aí, dá um nó na nossa cabeça e muitas vezes a gente compra alguma coisa e não é aquilo que a gente esperava e fica frustrado. Então, hoje eu quero te responder isso. Qual a diferença entre balme modelador e balme hidratante? Pra te ajudar e você poder escolher de uma maneira mais correta, mais coerente aí e ficar bem satisfeito. Beleza? Mas antes de entrar nesse bate-papo, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não! É fácil, rápido. Rola um pouquinho aí pra baixo. Aperta o se inscrever. Aproveita e ativa aí o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Vídeos como este, que vai te ajudar, que vai te trazer muita informação aí e você vai ficar sabendo tudo de como cuidar da sua barba. Beleza? Agora sim! Vamos pro vídeo! Galera, é muito comum receber vários comentários, vários perguntas no Instagram, no Facebook e até aqui no YouTube. Já respondi várias vezes esta pergunta. Então, resolvi fazer este vídeo pra responder aí pra todo mundo de uma vez. Qual a diferença entre Balm Hidratante e Balm Modelador? Vamos lá? Bora! Primeiro, Balm Hidratante. Vamos lá! O que é o Balm Hidratante? O Balm Hidratante é um produto de hidratação. Ele vai repor tudo aquilo que você perdeu quando você lavou a sua barba. Exatamente! Quando você foi lá, lavou a sua barba com shampoo específico pra barba. Shampoo específico pra barba. Aí você percebe que o shampoo não tirou apenas a sujeira, mas também tirou gordura, oleosidade, vitaminas dos fios da barba. É aonde entra o Balm Hidratante. O Balm Hidratante vai repor essas vitaminas, a hidratação dos fios. Ele vai ajudar também na maciez dos fios. Porque quando você não usa o Balm, a sua barba fica ressecada, quebradiça e difícil de pentear. Então, o Balm Hidratante tem essa função. Exatamente! Hidratar, repor, colocar aquilo que foi retirado na hora do banho. Então, é muito importante que você use um Balm Hidratante. Principalmente se você está com uma barba média. Eu tenho um vídeo aqui que fala das fases da barba. Vou deixar aqui nos cards pra depois que você terminar de ver esse vídeo, você dá uma corridinha lá e dá uma olhada em que fase está a sua barba. Pra você entender certinho os cuidados que você tem que ter em cada fase da sua barba. Então, o Balm Hidratante vai fazer isso. Vai te ajudar, vai te auxiliar, vai deixar a sua barba aí com aspecto saudável, um aspecto de vida. Fora que o Balm Hidratante tem uma textura leve, uma textura líquida, uma textura não muito oleosa. E vai te ajudar bastante na sua manutenção aí diária com a sua barba. Então, galera, é muito importante que você use um Balm. Um Balm bom, um Balm de hidratação. Também, aqui no canal tem várias resenhas de produto. Você pode dar uma olhada aí. Inclusive, também já fiz aí um Top 5 de Balmes Hidratantes. Vou deixar aqui nos cards também pra você dar uma olhada e te ajudar aí a escolher um Balm hidratante pra sua barba. Beleza? Balm modelador. O que é o Balm modelador? Como o próprio nome já está falando, é um Balm pra modelar a sua barba. Então, não é um Balm que você vai usar diariamente. A não ser que você goste de usar diariamente. Ele é um finalizador. Ele tem a função de organizar os fios. Deixar os seus fios mais arrumados, alinhados, direcionados. Não deixar aqueles fios arrepiados, saindo da barba, que tanto incomoda a gente. Não tem coisa mais chata que você terminar de arrumar a sua barba. Você dá uma olhada no espelho. Tem um fio pra cá, um fio pra lá, outro pra cima. É muito chato. Então, o Balm modelador, ele entra nisso. E o Balm modelador, pra você entender um pouquinho melhor, ele tem a função do gel de cabelo. É, aquele gel que você usava lá na época da escola, ou até hoje usa, né, aquele gel de cabelo. Então, é a mesma pegada. Só que não use gel de cabelo na barba, tá bom? Deixa eu deixar aqui bem claro, pra depois o cara não usar gel na barba, tá bom? Não usa gel de cabelo na barba, não. Se quer usar, usa um Balm modelador aí, que vai te ajudar bastante. E o Balm modelador aí, tem várias texturas. Tem do mais leve ao mais forte. Tome cuidado na hora de escolher um Balm, porque muitas vezes colocam lá no rótulo, Balm hidratante modelador. Cuidado! Muitas vezes só é modelador. Não estou dizendo que é 100% as vezes que acontece isso. Mas na maioria das vezes, quando coloca Balm hidratante e modelador, é modelador. Então, tome cuidado, porque aí você compra, coloca um monte na sua barba, daqui a pouco sua barba tá dura, rígida, e você não consegue nem pentear, vai ter que lavar de novo. Então, tome cuidado. Procure especificamente Balm hidratante, Balm modelador. Aí não tem erro, tá bom? Cuidado com esses títulos aí, com duplo sentido, que pode atrapalhar bastante você na sua compra. Beleza? Então, basicamente é isso. O Balm modelador, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar a arrumar a sua barba. Deixar a sua barba alinhada, finalizada. Então, você precisa entender uma coisa. O Balm modelador é o último produto que você vai usar. Exatamente! Eu lavo a minha barba, eu passo o Balm de hidratação, eu passo o óleo pra selar os fios, e aí eu finalizo com o Balm modelador. Aí fica top. Aí não tem problema nenhum. Beleza? Galera, este foi o vídeo de hoje. A diferença entre Balm hidratante e Balm modelador. Eu espero ter ajudado você. Eu espero muito que o vídeo tenha trazido alguma informação que você não sabia, e que vai te ajudar bastante na sua próxima compra. Beleza? Galera, se está gostando do nosso conteúdo e do nosso trabalho, divulga a gente nas suas redes sociais. Exatamente! No Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp da família. Passa pra aquele seu amigo barbudo aí que está com dúvida. Se é Balm hidratante, se é Balm modelador. Passa pra ele que vai ajudar bastante. Beleza? Galera, também aproveita e segue a gente nas outras redes sociais do Barbarroca. Exatamente! No Facebook, no Instagram, e se inscrevendo aqui no YouTube também. Porque eu percebo que muita gente vem, assiste o vídeo, dá um like, comenta, mas não se inscreve. Se inscreve aí que vai ajudar bastante, vai crescer ainda mais a família Barbarroca. Beleza? Galera, comenta aí embaixo. Você gosta de Balm modelador? Você só usa Balm hidratante? Deixa aí embaixo seus comentários. Vamos fazer aquele bate-papo logo depois do vídeo aí. E as suas informações, muitas vezes, vão ajudar outros barbudos. Beleza? E se está gostando do nosso trabalho e do nosso conteúdo, passa barba no like aí pra fortalecer a gente. Beleza? Então, espero você no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Força e fé. Fui! E aí